Oi, meu nome é Isabela e o vídeo de hoje é um vlog dos meus primeiros dias de aula. Eu gravei dois dias aí nesse vlog pra vocês e eu também mostrei, assim, mais pro final do vídeo o meu material escolar de 2022, né, que eu vou pro segundo ano, início médio. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e agora, bora lá! E, gente, no dia antes do dia que eu tava gravando esse vídeo, eu fiquei até duas horas da manhã acordada terminando de um livro. Eu sei que eu não devia, considerando que eu tinha aula no outro dia. Porém, o livro tava tão bom e eu queria logo terminar ele e eu acordei nesse dia 6 horas da manhã mesmo, arrumei minha cama e fui fazer o meu skincare. Gente, ontem chegou Once Upon a Broken Heart pra mim. Once Upon a Broken Heart é o spin-off de Caraval, que o meu personagem favorito é o principal. E antes ele não era. E eu vou começar ele hoje. Vou levar ele pra escola. Vou pegar esta magnificência. Essa maravilhosidade linda. E eu queria ter lido pelo menos o primeiro rapista. Estudo livro na escola, no intervalo. Porém, eu fiquei andando pela escola com as minhas amigas. Depois que as lojas acabaram, eu voltei pra casa e tomei banho. Agora, o que eu vou fazer agora não é novidade pra ninguém. Agir em um armário de quem que tá super desorganizado com as roupas jogadas? O meu. E aí Então, como hoje é o meu segundo dia De aula, assim, porque o primeiro eu não gravei Porque eu fui muito corrida Depois de tarde, a Bruna, ela veio Pra minha casa e aí a gente ficou aqui Conversando, a gente fez um monte de coisa ontem Como tá começando as aulas, né? Eu não tô tendo tarefa de casa, amém Então agora, como vocês viram Ali no meu Notion, eu marquei já A maioria das coisas que eu tinha pra fazer no dia E uma delas é tirar fotos Pra capa de vídeo É isso que eu vou fazer agora E eu imprimi ali As imagens, como vocês viram, só eu imprimi Elas espelhadas Pra eu poder colocar ali de trás Né? Do fichário Pra eu poder depois passar a caneta permanente Por cima e fazer o desenho Eu ia fazer com a lua E o da Azul Porém eu só fiz aqui o de acotar E o coração de assim que acaba Achei ficou fofinho Até não sei a minha opinião Formada, eu só não sei Se vai ficar aqui Porque sei lá, parece que eu tinha que fazer mais coisa No fichário pra esse desenho aqui ter sentido Nã? Enquanto eu não faço nada Vai ficar assim mesmo Ok, gente Acabei de postar um vídeo no TikTok Mas agora eu tô com fome Vou comer da manhinha Na verdade eu chamo Chamito Então eu vou comer Agora Eu vou tomar banho Ouvindo música Inclusive Me sigam no Spotify ArrobaBela Me sigam lá Minhas playlists estão Incríveis E assistam também o vídeo da playlist Que eu postei esses dias Agora eu vou tomar banho Gente, eu não sei vocês Mas eu amo essa blusa Não sei, acho que combina com Comigo Acabei de tomar banho Estou aqui de cara limpa Porque agora Eu vou usar Watcher Que comprei na Amazon E chegou junto com o livro Nossa Pena Broken Heart Que eu vou começar Ele agorinha Inclusive Gente, a minha For You Do TikTok Só tem isso É um final do universo Não, no contrário Esse aqui é o J Browler É muito geladinho Gostosinho Mas de pedra mesmo Foi R$36 da Amazon Eu achei até barato E aqui tem o Guaxa Só que como eu não sei usar Eu pesquisei aqui no YouTube How to use Guaxa em J Browler Como que usa Guaxa em J Browler E aí eu vou seguir um tutorial Tchau Tchau E eu fui começar E eu fui começar O livro Que era muito lindo E o mais bonito Que eu tenho na minha estante E eu fui ler Enquanto eu estava ouvindo música Eu estava ouvindo um playlist Música clássica Que inclusive é muito boa E é isso aí Eu fui dormir E eu fiz o penteado Que eu faço todo dia Só que eu prendi só a parte de cima do cabelo E deixei a parte de baixo solta Ficou desse jeito Eu amo fazer esse penteado E eu arrumei ali a minha mochila Eu tomei café da manhã E fui pra escola E depois eu fui pra minha casa Eu tomei banho de novo Porque sempre que eu chego da escola E quando eu saio de casa Eu tomo banho depois Troquei de roupa E fui almoçar Ok Agora eu li Alguns capítulos do livro E eu vou mostrar pra vocês agora O meu matrião escolar Desse 22 Eu não fiz um vídeo separado Só pra isso Porque como vocês viram É muita pouca coisa Eu nem ia dar um vídeo todo Ia ter 3 minutos do vídeo Mas eu vou mostrar pra vocês agora Então a primeira coisa que eu vou mostrar É o meu pichário Que eu comprei essas divisórias Eu fui na colaria E comprei essas divisórias aqui Que foi uma das poucas coisas que eu comprei Como eu tenho 3 físicas Eu coloco as 3 físicas Da mesma cor de divisória 3 químicas Eu coloco as 3 químicas Da mesma cor de divisória E cada uma das minhas matérias Eu escrevo De uma cor de caneta Depois eu vou mostrar aqui O meu estojo E aqui vocês tinham visto No vídeo que eu tinha feito O símbolo da corte noturna De acotar E o dia assim que acaba Porém eles estavam saindo Com atrito Com esse papel Que tá aqui embaixo Então eu acabei tirando mesmo Porque eu vi que se eu tentasse escrever de novo Ia sair de novo Então tirei Tá sem nada agora Esse caderninho aqui Eu vou soltar o meu cabelo Porque o meu professor de química Ele falou pra gente fazer o seguinte Todas as aulas que a gente tiver A gente anotar duas coisas importantes De cada aula Tipo de todas as matérias Porque no final do ano A gente vai ter um caderno Com o resumo do resumo De todas as matérias do segundo ano Agora eu vou mostrar o meu estojo Que é esse daqui E aqui tem algumas canetas Que eu uso as canetas pra escrever Então aqui primeiro tem três canetas pretas Essa daqui Caneta preta normal mesmo Essa aqui De ponta fina E essa daqui Que é permanente De ponta grossa E tem todas essas canetas aqui Da Maped Misturada com o Estabilo Misturada com outros Grafite lapiseira E uma lapiseira E essa parte aqui de baixo Esse estojo aqui Que quando tipo Eu tenho prova Aí eu tiro só as coisas mais importantes Coloco nesse estojo E vou pra sala de aula E essa fitinha aqui Que ela parece ser um corretivo Mas é uma fitinha de florzinhas Uma borracha aqui Marca textos E um corretivo Aqui eu também tenho esse caderninho aqui Que eu uso pra tipo Anotar coisas aleatórias na sala Se quiser anotar E também tem uma régua E é basicamente isso Que é o meu material escolar Né A única coisa mais que tem Além disso É a minha mochila Já viram nesse vídeo Ela sim tem esse frufruzinho E esse macaco E esse é o material escolar de 2022 E aí eu fui lá no Notion E fui fazer o checklist Das coisas que eu já tinha feito no dia E depois eu fui fazer Minha tarefa de inglês E depois eu fui fazer Uma tarefa de Termologia física E é isso Eu esqueci de encerrar o vídeo Então cá estou eu Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E me segue nas minhas redes sociais Que é tudo Arroba Borges Bella Menos o Spotify Que é Arroba Bella E é isso Beijinhos Tchau 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 Tchau